Agora tem uma ótima oportunidade pra você com um apartamento pronto pra morar. Edifício The Point Morumbi, incorporação MB Gussi com toda a qualidade de acabamento. Isso é super importante pra quem tá adquirindo o imóvel, né? Exatamente. E tá pronto pra morar. Novinho em Folha. Agora tem uma promoção especial, mas antes eu vou falar da localização. Fica próximo de onde, Marcos? Bom, ele fica na altura do número 6300 da Giovanni Gronk. É na rua Alexandre Arquipenco, número 175, no Morumbi. Próximo do Shopping Jardim Sul, da futura estação Campo Limpo do Metrô. Tá tudo ali perto, tem hipermercado. Quer dizer, tem comércio, né? Farto na região. Morumbi tem tudo em volta ali. Você vai encontrar de tudo, toda a infraestrutura que você precisa pro dia a dia. Agora, são apartamentos de três dormitórios, com suíte e quantas vagas de garagem? Duas vagas na garagem. Opa! Mais uma vantagem pra você adquirir o seu. E o lazer? Conta pra gente, Marcos. Lazer completo. Tem duas piscinas, quadra, playground de churrasqueira, salão de festa, salão de jogos. Tem tudo no prédio. É um verdadeiro clube no prédio. Que delícia! A criançada vai aproveitar no final de semana. Você também, olha só, não perca tempo. Agora, a promoção especial que vai só até domingo. Você não pode perder. Até este domingo, quanto? Até este domingo, o preço à vista, a partir de R$ 109.900. A vista tá com mais de R$ 10.000 de desconto. E não é o apartamento do primeiro andar, não. É o apartamento do quarto andar, é o 43. Olha a referência do apartamento do quarto andar por esse preço. Você não vai perder edifício The Point, Morumbi. em comparação, em construção e vendas também. MB Gussi, Rua Alexandre, Arquipenco, 175. Visite o decorado das 9h às 18h. O telefone? 3-7-4-6-5-4-6-4. Deporte Morumbi, prontinho pra morar.